Música Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer bandejas super baratinhas com aqueles pratinhos do tema da festa de papel Então pegue os pratos do tema e aí vocês vão precisar também de rolinho de papel higiênico Encapeia esse rolinho de papel higiênico com uma cor específica e coloquei no meio desses pratinhos para fazer o pratinho de dois andares E aí nós podemos também usar copos para fazer um volume na bandeja ou também pode usar só a bandeja de três andares na mesa de um andar só e de dois andares Música 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 Música